A primeira sessão ordinária da semana começou com espaço na tribuna para o diretor do Hospital Geral. Sandro Junqueira usou cinco minutos para falar sobre as obras dos 118 leitos, que aguardam recursos para serem colocadas em funcionamento. Estamos agora em fase de, como eu falei semana passada, análise do custeio. Essa semana o Estado do Rio Grande do Sul estará juntamente com Caxias e depois, posteriormente, com certeza, essa casa vai ser chamada para ver como que vai ser custeado esses valores. Então, logo isso possa ser sanado, a gente vai marcar, sim, a inauguração desta aula. Junqueira protocolou a prestação de contas das obras na Secretaria da Câmara em resposta ao requerimento que solicitava informações aprovado pelo Parlamento no dia 14 de fevereiro. O Hospital 100% SUS atende 49 municípios da região. Já na ordem do dia, o primeiro item aprovado foi a moção de apoio ao Projeto de Lei de 2022, que garante o direito da mulher ter acompanhante nas consultas e exames médicos, em clínicas públicas e privadas. A mulher não tem mais nem segurança para ir num médico, em algumas ocasiões, né, para fazer um tratamento que precise anestesia ou algum tipo de medicação. Então, nós somos favoráveis à moção. Sabendo das violências que as mulheres sofrem, até mesmo nos locais de saúde, onde deveriam estar seguras, é sem dúvida alguma muito importante. Então, no momento oportuno, votarei favorável. O projeto de lei que trata sobre a manipulação artesanal de carnes por açougues e estabelecimentos do comércio do município, também foi aprovado. O objetivo é atualizar a legislação, dando autonomia para a Secretaria Municipal da Agricultura, na fiscalização dos locais. Também foi aprovado o PL Complementar, que autoriza a contratação de 95 médicos para as 48 unidades básicas de saúde de Caxias do Sul, em caráter temporário. São 35 da área da saúde da família e 60 especialistas. É um salário de 18 mil reais por 40 horas. Esse projeto vem porque os profissionais que passaram nos concursos não estão assumindo, não estão atendendo o chamamento. O meu gabinete seguidamente recebe reclamações com filas imensas. Muitas vezes você chega lá 5 horas da manhã e você chega lá na porta da UBS e tem 11 fichas. 40 horas eles acabam ficando engessados dentro das UBS, eles não querem ficar 40 horas dentro de uma UBS. A última matéria a ser aprovada foi o título de cidadão emérito ao ex-prefeito e vereador de Caxias do Sul, Mansueto Serafini. Os parlamentares elogiaram o trabalho do ex-prefeito, que liderou por dois mandatos a cidade. O vereador Maurício Scalco falou no grande expediente como foi a viagem à Brasília. Falou das emendas parlamentares pleiteadas por ele, que somaram 880 mil reais. Valores destinados à área da saúde, do cicloturismo e do transporte escolar rural. A gente precisaria ter vários projetos dentro da Prefeitura de Caxias para a gente pegar aquele banco de projetos e ir lá buscar verbas independente do tipo de projeto. Chegar lá e dizer assim, eu quero dinheiro para a saúde, sem projeto não vai ter. Então a importância de ter um planejamento, ter vários projetos disponíveis para a gente poder utilizá-los para pedir verbas e tornar realidade em Caxias do Sul. O vereador Rafael Bueno usou o tempo de tribuna para falar da Maesa. O presidente da frente parlamentar que trata o assunto na casa falou da reunião que vai ocorrer no dia 29 de março, às 6h30 da tarde, de forma inédita, dentro do prédio da Antiga Metalúrgica. O que nós estamos agora debatendo em uma consulta pública até o final do mês de abril é o formato que a gente deseja, é realmente isso, está perfeito, não precisa mudar nada, o que precisa ser alterado. Bom, eu tenho uma visão, meu colega vereador da frente tem outra, a população tem outra, outra entidade tem outra. Eu, por exemplo, eu defendo que o espaço do mercado público não seja só 4 mil metros quadrados. A Maesa tem 53 mil metros quadrados, eu defendo no mínimo uns 10 mil metros quadrados com lojas amplas, né, aquelas lojas populares que a gente vê nos mercados públicos Brasil afora, mas também defendo uma rua coberta na Praça de Castro.